O guerreiro está indo embora. E se a sereia não se coçar, ela roda. Aprenda isso. Reconquista funciona muito bem, sim. Mas para isso acontecer, você tem que estar no controle. Sempre qual é a regra aqui do jogo? Qual que é? Antes de fazer uma reconquista, reconquiste assim mesmo. Outra coisa. Essa aqui machuca muita gente. Guerreiro, para você fazer uma reconquista, você tem que entender uma coisa. Quando ela disse para você que não queria, ela vai ficar com saudade, sacou? E o que ela vai fazer? Pequenos testes. Ela vai perguntar para você. Ai, eu gostaria tanto ganhar uma caixa de bombom. Sabe, está chegando um dia, aquela data é tão especial. Você sempre me dava caixas de bombom. Será que você vai me dar essa caixa de bombom, mesmo a gente estando separado? Teste. Olha, eu vi uma lingerie tão linda, tão maravilhosa. Olha só, olha como é que é. Eu queria tanto, mas agora eu não posso. Teste. Por quê? Porque se você der a caixa de bombom, existe uma chance enorme dela não comer com você. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se você der a lingerie, existe uma grande chance dela não usar contigo. Seja qual for o presente que você entregar, a possibilidade dela não usar com você é enorme. Você não tem noção. A matemática disso te deixa lá para baixo. Não cai em testes. Ela decidiu ir embora. O que você tem que posicionar? Poxa, para mim está tudo muito bem feito. Você tomou uma decisão e eu estou tranquilo com essa posição. Ponto. Ah, mas eu queria tal coisa. Ignora. Você não tem que nem dar ideia para isso. Você não tem nem que responder uma mensagem dessa. Você ignora e deixa ela falando sozinha. Por quê? Ela precisa sentir que não tem mais controle sobre você. Lembra? Enquanto vocês namoravam... Olha aqui, quem manipulava você. Manipulava pelo... Não estou falando num bom sentido, tá? Do relacionamento. Amor, vem para casa. Amor, não fica no bar até tarde. Amor, não fica com esse teu amigo que não é legal. Ou seja, eu não gosto dele. Amor, não vai para um happy hour. Vem para cá. E aí você começa a viver o quê? Em função daquela história. Então é claro que tem um pouco de manipulação. Claro que tem um pouco de relacionamento tóxico aqui. Mas não vamos falar disso. O importante é você começar a entender que isso te machuca. Isso deixa você pequeno, mano. Então quando você começa a entender, tipo, esses joguinhos. Ah, eu só liguei para saber como é que você está. Pô, estou vivo, estou trabalhando, estou bem, estou de boa. Qual é o problema? Estou suave. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora. Vai baixar esse e-book sobre Reconquista. Valeu? Se inscreve. É gratuito. Ah, você não quer saber como eu estou? Não quero. Ponto. Simples assim. Objetivo, irmão. Um guerreiro, ele tem que ter... Ele tem que ser objetivo. Por quê? Porque mesmo você usando toda essa sua persuasão, entendo o jogo, isso é um jogo de persuasão emocional, você está mostrando a ela que, ó, você fez a sua pior escolha. Você deixou eu ir embora. O problema agora todo que você está sentindo aí é um problema seu, não é meu. Entendeu? A maturidade emocional daquele ponto de vista tem que ser recriada. Ela tem que ser exaltada. Para que ela entenda, eu falo assim, puta, mano, eu acho que eu fiz merda. Perdi um homem da minha vida. E agora? O que eu faço? Agora? Agora, em cada dia que passar, o guerreiro está indo embora. E se a sereia não se coçar, ela roda. Aprenda isso. Reconquista funciona muito bem, sim. Mas para isso acontecer, você tem que estar no controle. Sempre qual é a regra aqui do jogo? Qual que é? Qual que é? Antes de fazer uma reconquista, reconquiste assim mesmo. Faça isso e você vai ter o caminho das pedras ali na tua mão. O mapa, o mapa todinho. E é o mapa da conquista, porque é uma conquista nova. A palavra reconquista só está ali para enfeitar o vocábulo. Entendeu? Tamo junto? E é o mapa. Obrigado.